A lei Paulo Gustavo, lei que tem como princípio o investimento na cultura, foi regulamentada aqui em Teresópolis. E nós vamos entender a importância dessa regulamentação para a cidade e quais setores e indivíduos poderão ser beneficiados a partir dela. Eu estou aqui com a secretária municipal de cultura, Cléo Jordão, e a gente vai dissertar um pouquinho sobre essa notícia. Cléo, conta para a gente a importância dessa regulamentação, principalmente aqui para a cidade. A importância da lei, Paulo Gustavo, uma lei do governo federal que vende um recurso do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Audiovisual distribuída para todo o Brasil, para os municípios e para o Estado. E a gente vem trabalhando, a Secretaria de Cultura, com toda a sua equipe e com todos os fazedores de cultura para que a gente dê conta e chegue, de fato, o recurso ao artista. E a regulamentação é um dos passos para que, de fato, tudo aconteça dentro da lei. E quais setores, instituições, artistas poderão ser beneficiados através dessa lei, dessa regulamentação? Teresópolis já recebeu, nós já temos o dinheiro em conta, porque a primeira etapa foi aprovada, que é a inscrição do plano de ação de como vamos gastar. E, como eu já disse, foi construída com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, com o Fórum Municipal de Cultura, onde o artista dirigiu, direcionou o recurso. E, então, nós temos dentro da lei 70% para o audiovisual e os outros 30% para as demais linguagens da cultura. Então, serão dois editais. Um edital vai direcionado para o audiovisual e um outro edital para todos os fazedores das demais linguagens. E como esses artistas e instituições deverão proceder para ser beneficiados? Onde eles devem se inscrever? Qual o procedimento? Então, nós estamos preparando os editais. Eles já se encontram na Procuradoria-Geral do Município, para um parecer. E a gente pretende, ainda em agosto, lançá-los. E, juntamente com uma página especial da Lei Paulo Gustavo, onde todos os artistas poderão obter todas as informações. Vamos promover o workshop, vamos fazer uma ampla divulgação para que todos os artistas possam participar. Tem ação para todas as pessoas, para todos os fazedores de cultura. Tem como CNPJ, tem a pessoa física, um CPF. E a gente vai contemplar aí no edital de audiovisual documentário, curta, clips, pocket show, games. Então, assim, tem uma ampla variedade. Tem também, dentro do audiovisual, um espaço. Alguém que queira adquirir equipamentos para montar uma pequena sala de cinema. E o outro edital é para as demais áreas. Teatro, música, povos originários, arte urbana, cultura popular, matrizes africanas. Então, assim, tem bastante variedade. Quero agradecer ao Conselho Municipal de Políticos Culturais, ao Fórum, que se empenhou muito, para que tudo isso fique da melhor maneira, seja instituído da melhor maneira. A equipe da Secretaria de Cultura, que tem trabalhado arduamente para que, de fato, esse recurso chegue à mão do artista. Nosso objetivo é que, em outubro, a gente já comece a contemplar os projetos, os proponentes que tenham se inscrito e sido contemplados.